E aí beleza quem fala que é o Renan você está no Megascópio e vamos aqui hoje para o sétimo episódio da terceira temporada de The Witcher né com as nossas análises os outros episódios já estão as nossas análises logicamente já estão disponíveis aqui no site e antes a gente começar vou passar para a Ju para ela passar as informações técnicas do episódio Oi galera eu sou a Ju aqui do meu lado é a Thay então uma curiosidade o nome do episódio é de mal a pior mas eu achei muito interessante porque no inglês eles fazem aquele trocadilho com do fogo para frigideira porque tem a expressão né sair da frigideira e para o fogo no português não ia fazer muito sentido mesmo e detalhes os técnicos ele foi dirigido pela a meu Deus do céu nomes Bola algum Bola algum tá não conheço já considero placas que cinematografia né mas seguindo e foi escrito por Matthew D'Ambrosio se redimindo das duas cagadas da segunda temporada tá parabéns Matthew porque né eu acho que eu vou falar por todos e quando eu falar aqui eu acho que esse foi o episódio que praticamente saiu pulou dos livros ele fez assim ó cara é bom é surpresa para para ninguém na real que eu sou a louca da cena do deserto eu gostei muito e e num grau que eu peguei o livro para poder ficar vendo o episódio e assim foi chocante eu só quero fazer um adeno não sou o Renan mas eu quero fazer um adeno que muita gente vai reclamar do tamanho do cavalo porque era um potro que não sei que lá presta atenção que a gente tá falando de uma adaptação então para você poder treinar cavalos leva tempo e como eles fizeram de fato um cavalo real o que eu achei assim foda foda porque literalmente aqui o dele foi uma cena literalmente gravada no deserto então deve ter sido um pouco a galera exato levaram levaram literalmente um cavalo para lá então tenham em mente que obviamente não poderia ser um paneizinho um potro porque tem que ser um cavalo treinado e freio te amo você tá linda maravilhosa puta que me pariu assim eu gritava eu falei sobre o cavalo uma coisa que eu achei muito interessante é que se justifica entre aspas ela chamar de cavalinho porque você vê num trecho que ela falou assim ah você é menor do que os livros contavam então achei que nisso o roteiro já colocou um ganchinho ali falou beleza a gente sabe que não é a gente sabe que não é um potro é isso aí galera eu e o renan quando a gente fez o react a gente riu disso porque tipo olha o cavalinho que na verdade é um cavalão mas assim é mais pelo meme gente porque eu acho que realmente é o fato deles estarem usando não sei lá tudo que dá para evitar os efeitos especiais a gente sabe que o efeito fica muito bacana mas é inclusive aqui gostaria de pedir desculpa freial que na segunda temporada a gente massacrou a menina então tipo assim freia nunca falei mal nunca cara a menina ela carregou ela carregou o episódio e não só carregou o episódio ela carregou o episódio sozinha foi só cara foram é bom teoricamente claro que 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 nessas desilusões dela de indo e vindo ela tava atuando com outro mas não deixa de ser um monólogo porque era um surdo mas eu acho que assim a evolução que eu sei que é uma coisa batida que a gente tá falando essa temporada em todas inteira mas evolução de atuação que a freia teve de um literalmente de meio ano para cá de um ano e meio para cá na verdade foi absurdo eu acho que isso também se dá com o conforto que ela tem sentido com as pessoas que ela tá atuando ao redor então eu acho que engrandece tanto por exemplo nas cenas que ela tá do lado da anna como ela tá do lado até mesmo do henry kevin que eu acho que o henry kevin foi a pessoa que mais ficou nesse chinelo na temporada inteira porque é todo mundo atuando muito bem eu fiquei muito chocada positivamente assim é para ninguém colocar defeito porque foi página a página do livro assim eu não sei vocês mas principalmente naquela cena do hidratante eu amo aquela cena eu sei que é coisa ridícula mas eu amo a cena do hidratante dela pegar e começar tipo a colocar isso e colocar na cara e é cara eu sei que eu tô falando para caralho mas é porque eu amo muito essa cena tipo de verdade assim eu talvez eu amo mais do que o jadu essa cena então quando teve ela pegando o hidratante colocando na boca e colocando na cara e sentindo aquele alívio eu falei caceta é a página do livro eu fiquei impressionado porque desculpa te cortar ju foi um episódio que eu também fiquei muito empolgado com o episódio porque essa parte do corate no livro para mim também assim como a tai não vou falar que é minha parte favorita mas é uma parte que eu gosto muito porque para a city é um momento de muito uma autodescoberta ali que ela confronta vamos falar assim seus demônios no deserto né tanto que a gente tem a a calante a paveta a própria falca aparecendo tal e eu achei muito legal os efeitos que colocaram para deixar claro que tudo aquilo era uma ilusão para não deixar margem de dúvida como por exemplo a a calante gritando e tendo aquela aquela distorção de imagem e voz na paleta de cor também exato é a ida e vinda daquele cenário que ela conversava com a falca então assim foi uma coisa que muito meticulosa e assim tendo em visto trabalho que eles tiveram para ir gravar no deserto se eu falo assim a gente acha que não podia esperar menos né do que isso então foi muito satisfatório ver todo esse episódio e como passou rápido para mim esse episódio para mim também mesmo sendo uma um episódio extremamente intimista sabe sem sem muita muita ação sem muita por isso que a atuação sabe se destacou tanto porque é um episódio realmente se você parar para poder pensar tem ações pontuais a não sei claro tem ações mas é uma sucessão de cena com a freia que realmente ela tivesse atuação que ela entregou na segunda temporada por exemplo não daria certo e ficar um episódio extremamente arrastado de existir eu vou tava esperando vocês terminar os pontos de vocês porque eu acho que eu tenho uma visão diferente eu não gosto dessa parte dos livros normalmente é tempo do desprezo é o meu livro favorito mas essa é a parte que eu sempre acho que eu fico tá vai passa 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 e eu tava com muito medo de ver como isso ser adaptado para série porque eu sempre achei um capítulo meio monótono e eu entendo que é importante inclusive eu acredito que esse episódio fez muito para fazer com que pessoas que não se importassem não se importavam com a Ciri vão passar a se importar com ela né porque ali mostrou muitas inseguranças dela adorei que eles conseguiram mostrar aqueles monólogos internos que ela tinha durante essa cena com as ilusões ali tipo as ilusões falando para ela o que ela estava pensando nos livros e assim por diante e eu vou fazer uma comparação aqui de um episódio da segunda temporada de Stranger Things que é um episódio que a Eleven a gente foca inteiramente só na Eleven e eu detestei aquele episódio eu achava chato eu não aguentava mais e eu estava com muito medo de que fosse ser assim em The Witcher e eu tenho visto alguns comentários né porque a gente tá gravando agora depois que já tem saído oficialmente afinal a Netflix não liberou o 7,8 então eu vi o pessoal falando algumas pessoas assim quem leu os livros e gostava muito dessa parte tava muito tipo meu Deus ficou perfeito ficou maravilhoso e algumas pessoas falam tipo tá focando demais na Ciri ah não teve tipo assim gente a partir daqui a Ciri começa a virar a protagonista de fato então eu acho que aquela hora que a gente levanta a plaquinha que a gente já tá levantando desde a primeira temporada falando assim gente The Witcher não é sobre o Geralt não é só sobre o Geralt não é que assim eu acho que para quem jogou para quem tem um conhecimento e vai ver pelo pelo ator pelo só pelo elenco pelos nomes mais conhecidos vai vai cair naquela cilada de pensar que ah não porque ele é protagonista tudo vai girar em volta dele sendo que na verdade o enredo de The Witcher Percy só não é assim não o livro é todo rebatido né cada um tem sua importância então esse episódio acho que conseguiu mostrar isso nossa com uma deu uma alegria muito grande esse episódio posso jogar na roda que eu quero saber se vocês também perceberam que eu voltei nessa cena para ver se eu não tava ficando doida porque a gente sabe que a partir do momento a Yennefer sempre foi uma pessoa que puxava esse assunto de que a magia do fogo era uma coisa muito perigosa e tinha aquela sensação a partir do momento que a pessoa que a pessoa tipo que tinha esse contato com a magia do fogo meio que acontecia de fato alguma coisa tipo uma sensação no útero e quando ela usa a magia do fogo pela primeira vez ali tem aquele contato vocês perceberam que rola uma primeira lufada de fogo por exemplo o fogo é como se ele tivesse crepitando ali ela vai entrar em primeiro contato fogo faz assim ó e depois volta depois de novo então tipo tem 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 assim eu pelo menos fiquei com essa sensação que tipo assim eles não tinham como expressar isso que é escrito no livro então eles quiseram de fato colocar essa referência por exemplo acredito eu tá é dessa dessa sensação dessa através essa lufada de fogo assim dessa sensação que realmente é as feiticeiras ou quem mexe com com a magia do fogo tem essa sensação e foi uma coisa muito pequena muito pequena mesmo mas é porque eu sou muito louca por essa parte então eu fico tipo consumindo assim eu não observei realmente tem essa questão do fogo que ela coloca a mão ela salva um unicórnio exato ele é antes quando ela vai ter esse primeiro contato tem aquela lufada assim tipo pum e depois ela se conecta sabe é e quando ela se conecta ela eu eu pelo menos entendi que ela começa a ter uma sensação mista porque é o momento que a falca tá falando para ela como que tem essa cena achei muito boa inclusive que enquanto ela tá pegando fogo vai mostrando todos a como colocando todas as pessoas é o Geralt sendo torturado a Yennefer pendurada como naquela eu não sei se é a mesma referência mas como se fosse naquela águia de sangue que ela tá pendurada com um gancho com uns ganchos nas costas e o Yasker olhando para ela com uma cara o Yasker pode ser decapitado não sei se percebeu sim sim então assim lá foi tirado diretamente dos livros né essa visão dela deles morrendo assim eu achei muito massa assim achei muito legal isso também então meu ponto negativo sobre isso de novo não é a cena em si e sim a escolha de direção que eles colocaram porque eu achei que foi muito tipo mande notícias do mundo de lá aí vai aquela tipo assim sabe aí vai tipo aparecendo as pessoas em preto e branco eu achei de novo a escolha de direção a escolha fotográfica para essa cena eu não gostei mas realmente é uma coisa que vem se estendendo durante um tempo em Netflix que parece que eles não sabem fazer esse tipo de de coisas assim envolvendo evento de CGI e tal mas não foi uma coisa que me atrapalhou mas foi uma coisa que por exemplo ah porra tá sendo chata tô mas não é que foi ruim sabe é tipo para mim poderia ter sido de outra de outra forma de dela tendo claro é essas visões que de fato é tirado tete a tete do livro mas eu acho que eles poderiam ter outra escolha de direção para para mostrar isso meu problema não foi com a falca em si e sim quando começou a por exemplo fogo subir que eu acho que aquilo dali começou a me irritar um pouco porque eu não me senti tão aprofundada na cena assim porque talvez não seja da forma como eu já imaginava mas também não vou ser rei ter mas tipo tá lá mas para mim poderia ter sido melhor eu posso comentar quais foram os meus pelo em ovo desse episódio eu tive dois tá um os sírios perfeitos na ebline quando dava zoom no rosto dela aquele sírio todo desenhado trabalhado no rímel que eu ficava tipo três dias no deserto e o rímel dela tá perfeito eu não posso dormir com rímel que eu fico aparecendo a city de 23 assim com a cara toda preta a loboca rosa maluco tá perfeito sim perfeito e o segundo problema que eu já falei disso em outros episódios sim eu sou chata com isso mas me irrita vovó você matou os que como eu que também são elfos minha filha você não não é elfa tá tua tatara 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 vó era elfa nesse ponto descansa militante é tipo assim dá vontade de falar isso nesse ponto eu acho que a gente entra naquele que mesmo quesito do carril era uma linha de diálogo um comportamentinho diferente ali que já mudava essa sensação eu só trocai tirar a linha era isso que dava não dava pra tirar ou dava pra colocar se quisesse manter pra manter a calante mais tempo em tela colocasse alguma coisa meio que quem é você pra falar se você massacrou tantas vidas generalizando mesmo sabe porque foi o que a calante fez então sim inclusive eu acho todo aquele diálogo fenomenal que ela fala olha tu faz parte do problema é tipo foi avisada que meu filho já estava vendo tu não fez nada tu foi arrogante porque realmente foram as coisas assim mesmo então até ali eu tava e não e a atriz da calante como sempre maravilhosa incrível muito e nossa assim aquele rebate aquele vai e volta tá gente o tanto que eu me arrepiei nesse a música me deixava toda arrepiada hora que ela começou a cantar assim e eu porra 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 ju nossa mano ó vai 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 eu já tava toda arrepiada e aí a hora que ela fala sobre paraíso e mostra garot city e ele foi jantando juntinhos e ela falando nossa sim ficou muito da hora essa cena eu fiquei preocupada no início quando começou porque parece a elsa quando começa a cantar let it go aí eu falei não metam o fundo musical deixa a menina cantar como se tivesse literalmente uma balada dela sozinha quando a gente tá destruída no fim de balada querendo cantar alguma música achando que tá arrasando sabe é essa sensação que eu queria da sir eu falei por favor não ponha o fundo musical não ponha o fundo musical aí não puseram ok vencemos vencemos muito meu deus vencemos demais foi muito bom foi muito bom e claro a referência óbvia pequenos sacrifícios construídos que vai ter animação galera tá gente estou muito empolgada para isso estou cagando para o espinhofa dos ratos mas chegaremos lá né chegaremos lá chegaremos lá alguma porque além da city nesse episódio também tivemos alguns snippets de outros personagens né sim começa o episódio com a ideia do yaskir e eu já tava tipo gente você sabe assim que eu gostei da química de hadoskir mas deu sabe veio aconteceu e acabou aí eles começaram naquele arrasta lenda lenda eu já tava tipo de novo não a única coisa radovin de yaskir irritada já deu já deu a única coisa que eu gostei daquela interação foi o fato que eles usaram o radovide como uma é bode expiatório não como uma forma de explicar para a audiência mais leiga mas que está assistindo com a pipoca né mas que não fica analisando tudo o que aconteceu porque tênede em si a gente já falou é um evento muito confuso então o fato do radovide chegar e falar em poucas letras o que aconteceu sabe olha o que aconteceu foi que nilfgaard deu um golpe matou a resistência do norte e está começando a segunda guerra para a pessoa fazer ah eu não gosto muito disso porque é tipo eu acho que assim na primeira temporada pecou-se por questão de não exemplificar de uma forma muito mais clara mas não precisava tipo ah tô me explicando mas detalhezinho que explicasse o tempo mas eu acho que aqui quando você explica até demais parece que você tá duvidando da capacidade do espectador de interpretação afinal de contas a série de The Witcher é 18 então eu acho que tipo assim não precisava de tanto sabe eu acho eu tô duvidando da capacidade de interpretação de muita gente é é foda é foda mas é fogo eu concordo com eu concordo com você que eu acho que não tem que subestimar o quem tá assistindo só que nesse caso tendo em vista o público que The Witcher alcançou é a mesma parte do público dos jogos não sei mas o público que The Witcher alcançou explicar Tened daquela forma eu achei que ficou funcional eu também é doante mas funcional sabe então assim foi um negocinho que ele pegou e pra quem porque assim cara é eu assisto eu faço muita gente assistir The Witcher aham aí eu chego e falo senta aqui vamos assistir uma série e eu fiz isso com vários amigos não é testemunha de Melitelli tá eu fiz isso com meu marido eu fiz isso com as minhas amigas eu pego e falo senta aqui e vamos assistir e gente o tanto de coisa que eles param e ficam tipo quem é essa pessoa mesmo? de onde é que isso veio? isso não é só na primeira temporada porque na primeira temporada tinha um negócio lá dos tempos que era tudo blu 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 mas não gente assim então né não estou chamando meus amigos meu marido burro não é porque realmente é vocês não são burros eu amo vocês vocês estão assistindo vocês nem assistem meus vídeos se você fica puta mas é isso eu achei eu entendo eu entendo eu entendo eu entendo e outra coisa que eu acho duas coisinhas bonitinhas tá eu acho muito fofa a linguagem de amor da INFL e do Yasker você se xingar eu acho muito fofo porém eu fiquei um pouco com vergonha alheia do Yasker falando tenho que ajudar minha família não precisava não precisava porque eu falei assim não querendo tirar o Yasker da família mas tipo ele é o tio do vinho ele é o tio do vinho assim é você é um padrinho ditante não sei a minha parte gayzona felizona ali eu estou achando maravilhoso eles estão falando Gaut e sua filha Yennefer e sua filha né tipo te sai a mãe da Yennefer eu estou achando tudo lindo mas a minha parte racional tá falando meu Deus que breguice não precisava falar a gente já sabe que ela é a mãe dela não a parte do minha filha da Yennefer não estou falando porque foi perfeito maravilhoso não aquela parte é muito bonita só que eu acho que ele sei lá a impressão que eu fiquei é que a é que o próprio roteiro entendeu o parte do público a do Yasker pesou a do Yasker pesou não não precisava realmente não precisava o Yasker falando ah o Garrett vai queimar o continente por sua filha legal eu tenho que ajudar minha família hum tá a Yennefer gritando sei que eu estou me atropelando um pouquinho com esse episódio de hoje mas a Yennefer gritando você é a nossa mãe no sentido de todas as feiticeiras achei lindo saia fazendo uma carta especificamente chamando a Yennefer de minha filha eu achei estranho não precisava não precisava eu acho que sim mas entre errar para cima ou para baixo que estou bom que estão errando para cima tá todo mundo é filho todo mundo é família todo mundo é pai todo mundo é mãe eu prefiro assim do que nem estudava cara não existia e não existia sim só assim pelo em ovo gente pelo em ovo é fiquei feliz que não teve tanto tempo de tela em Brooklyn mas assim eu escrevi isso daqui eu não sei se eu fiquei feliz com menos tempo de tela de Brooklyn eu acho que foi uma perda e um ganho porque a gente não sabe a gente não viu o Garrett chegando lá mas foi dito falou a Tris levou tá bom então eu fiquei feliz porque quanto menos tempo de tela a gente tiver em Brooklyn eu estou tipo yes gente vamos falar sobre a introdução da melhor personagem de The Witcher opiniões sobre Milva Maria Bering eu amei desde o início porque eu acho que ela tem aquela tipo pegada meio sessy sabe tipo eu não sei como eu não sei como a tridinha é e eu fui muito com a cara da atriz tá ligado? muito com a cara dela desde o primeiro momento eu falei nossa mano é você demais eu consigo se eu pegar para poder reler agora eu vejo a tua cara sabe? eu acho que eu quero essa sensação para mim e eu gostei muito do tom de voz dela ela estava muito assim ali ali com um livro sabe no tom então para mim foi até as entradas dela dela falando mano não precisa morrer e deixa eu perguntar para vocês vocês perceberam que eles fazem um uma menção ao fato de que Brooklyn virou bagunça? sim fiquei feliz o Yasuke eu achei que falava assim vocês não eram para ser né vocês não eram meio exclusivistas é assim né mercado não era porque não tinha tipo vocês não deixavam entrar uma e tal né ai eu estava lá tipo mal sec acho que o roteiro mesmo percebeu a cagada que eles fizeram eu fiquei feliz por dois motivos na verdade foram sensações mistas eu fiquei feliz por dois motivos é muito forte falar para essa cena eu fiquei feliz por um motivo e triste pelo outro primeiro feliz porque explicou explicou muita se pudesse colocar quinta as aspas eu colocaria e não explicou explicou falou o porquê que a presença de homens em Brocklon justificando por causa da guerra tá bom passa batido a parte que eu fiquei triste ouviu Dara é assim eu ia comentar mas então a gente vai falar sobre Dara hoje só que porque sabe a série perdeu a oportunidade de matar ele em Shred perdeu várias oportunidades de matar ele em tênis na verdade e a gente comentou né quando a Thay falou do medo da Ciri fazer o Larygon no deserto e ter um musical nós tivemos outro musical nesse episódio que foi o Yasker e olha assim é a primeira temporada eu acho que ele teve ótimas canções a segunda boa boas legais e a terceira até então ok parte das demais assim e essa daqui me chamou bastante atenção eu gostei dessa o que eu ia falar é que as da primeira e segunda temporada tinham algo mais pop eles queriam que fosse coisa pra ficar pop enquanto as músicas que ele canta na terceira temporada são músicas que eu imagino de verdade o Yasker cantando são baladas são canções assim igual a Thay falou que não queria tocar essa música eu tava doida pro Yasker puxar o Alaude e começar a dedilhar com aquela música que ele tava cantando eu tava tipo o Alaude tá aí meu filho tá desesperando ok então não é o fundo da inserção na edição isso eu quero ver pegada medieval entendeu mas eu foda-se como foi a minha música preferida dessa fucking temporada não foi do Yasker eu tô completamente vendida pela Team Frey com licença eu tô aqui ó porra entra minha Ciri caralho foda-se sabe Little Sacrifice tá maravilhosa eu tô em looping nessa Jossa desde quando lançou tipo no canal do YouTube eu não paro de escutar isso e eu falei é acho que né tô viciada e o que você comentou Ju concordo acho que a primeira temporada teve esse quesito pop só que eu sei lá minha sensação foi que na primeira temporada eles conseguiram é mesclar um pouco mais o pop com a pegada medieval é aquela oh fishmonger oh fishmonger a segunda foi perdeu um pouco da essência do medieval é Burn But Your Bone é uma música boa é uma música grudenta mas não é uma boa música do Yasker sim é mas que bom que eles migraram pra essa vertente nessa terceira temporada tá bem agradável foi bem agradável também gostei não foi bem agradável foi massa assim ele cantando em elfo com a Lia a Adriade chorando achei muito bonito aquela cena muito bonita foi uma forma que eu achei interessante deles justificarem o porquê da ok Broklon já era bagunça mas foi uma forma interessante que eu achei deles não serem agressivos com não elfo ou com não refugiado de guerra todo vestido em trajes diferenciados entrar em Broklon é é já que é pra ser bagunça então já que é ser bagunça hoje é festa lá em Jovelo não esquece Broklon tipo casa da mãe Joana e é isso é quintal mas é gente assim no final essa review vai ficar um pouco curta porque bem dizer 90% do episódio foi City e muitas das coisas que a gente acaba podendo falar sobre a City repete param por aí e param por aí porque qualquer coisa além é spoiler então diz aí pra gente o que vocês acharam nos comentários se vocês concordam com a gente se o surto é real e é isso gente vocês sabem site noticiasdiariasomegascobe.com.br nossas redes sociais a gente tá sempre postando as coisas e amanhã nós estamos aqui com episódio 8 e esse e tenho opiniões tenho opiniões é isso beijo galera até amanhã tchau falou gente até mais tchau 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 tchau